Esse é um espaço pioneiro no Maranhão. O primeiro laboratório de fabricação, o FabLab, foi inaugurado dentro da unidade do IEMA, do Itaquibacanga. E tudo aqui foi pensado em todos os detalhes, para atender desde o desenvolvimento de uma ideia até a prototipagem em caso de criação do produto. Com o novo espaço, professores e estudantes vão poder desenvolver projetos de inovação tecnológica ou social. O investimento é fruto de uma parceria entre o governo do estado do Maranhão com a Vale. O IEMA da Itaquibacanga, assim como as demais unidades, são um grande orgulho para o nosso estado, uma vez que os professores, estudantes e funcionários que aqui trabalham, que aqui se desenvolvem suas atividades, tem a marca da dedicação, da evolução, do aprendizado permanente. E por isso mesmo nós estamos sempre acreditando, apostando, investindo. Basicamente essa parceria com o IEMA aqui no Itaquibacanga, nós começamos aí em 2017, quando nós trabalhamos juntos aqui nessa sessão do prédio, para a instalação do instituto. E de lá para cá a gente vem fazendo parcerias, concluindo fases. E hoje, mais uma conclusão de uma fase, que é essa inauguração do Fab Lab, onde esses jovens poderão dar asas à criatividade, no seu aprendizado. A intenção é que o laboratório seja sede para abrir filiais em outras unidades do IEMA. O laboratório de fabricação, o Fab Lab, ele é um espaço para produzir inovação a partir da solução de problemas. Podem ser problemas tecnológicos de uma empresa, podem ser problemas sociais de uma comunidade. Ele mobiliza os conhecimentos dos estudantes e professores para criar soluções. E nesse espaço, a palavra de ordem é inovação. Estrutura para trabalhar, os estudantes já têm. O local está equipado com impressoras 3D, 10 notebooks para pesquisas, máquinas de furar, serrar e demais insumos. A novidade animou muitos estudantes de eletromecânica. Não só como minha carreira, como eu quero seguir, mas como também meus objetivos aqui no IEMA. Pois a gente tem projetos, como a gente soma da robótica, temos projetos que agora, antigamente, a gente não podia fazer, e agora podemos fazer com o Fab Lab. E agora podemos fazer com o Fab Lab. E agora podemos fazer com o Fab Lab. E agora podemos fazer com o Fab Lab.